Boa noite a todos, é um prazer mais uma vez estar aqui participando do canal da professora Gerda, já desde já agradeço, é muito bom você falar de logística e a professora Gerda tem levado assim esse canal com maior carinho, maior dedicação e ela agora está na segunda edição da Logística TED Talks, então muito obrigado já desde já professora Gerda pelo convite. E hoje aqui a minha participação é para falar um pouquinho sobre a logística de armazenagem porque a gente deve se preocupar com ela, tá? É um tema que deve ser debatido todos os dias, tá? Que você tem aí o custo de armazenagem que muitas das vezes algumas organizações não conseguem mensurar justamente porque confunde e as organizações não separam os custos, elas trabalham os custos financeiros, os custos administrativos com custo logístico, faz uma salada mista danada. Então hoje eu vou falar um pouquinho aí desses custos. Meu nome é Vitor Tavares, sou professor também, trabalho com a professora Gerda, mas antes de qualquer qualquer coisa eu já queria estar falando de algumas confusões hoje para iniciar que nós temos no mercado a diferença entre logística e cadeia de suprimento, né? As pessoas pensam muitas das vezes que são coisas mas totalmente iguais e outros totalmente separadas. Mas a gente precisa entender que a logística é a parte operacional da cadeia de suprimento, né? Você tem a cadeia de suprimento e você tem dentro da cadeia de suprimento você tem a parte operacional da logística, que vai falar sobre o quê? Vai falar sobre definição de rotas, vai falar sobre transporte, vai falar sobre essa entrega de produtos. Então você precisa hoje entender que quando você fala de condeia de suprimento a logística está dentro. Então, matada essa confusão, vamos começar aí sobre logística de armazenagem, né? O que é a logística de armazenagem? Ela vem garantir o quê? Ela vem garantir justamente que as empresas consigam atender a demanda no tempo certo para que contribua no processo de distribuição, né? E eu consigo oferecer ao meu cliente uma experiência agradável e positiva dentro desse processo dessa cadeia de suprimentos, que ela termina quando você entrega esse produto ao cliente e ele traz esse feedback. Então, essa cadeia, ela nunca para e a logística faz parte desse processo também. E ela, essa armazenagem, ela precisa ser estratégica, uma ação estratégica da organização. Dentro dessa ação estratégica, a armazenagem vai ajudar todo o processo em que a logística vai conseguir, como eu falei, entregar esse produto ao consumidor final. Mas como funciona essa logística de armazenagem? Essa logística de armazenagem, ela busca o quê? Ela busca regular todo o meu estoque, né? Ela busca trazer ações de conservação dos itens que estão sendo armazenagem, tá? E ela vai obter o quê? Quais são os benefícios que a organização vai ter quando eu consigo mensurar, quando eu consigo controlar essa logística de armazenagem? Eu consigo ter um equilíbrio. E que equilíbrio é esse? Eu consigo ter um equilíbrio todas as épocas do ano, né? Lembrando que quando eu falo em esse equilíbrio em épocas do ano, eu preciso entender que existe vários tipos de produtos que são ofertados. E alguns tipos de produtos, eles são sazonais, né? Exemplo como o ovo de páscoa, exemplo como o panetone. O próprio refrigerante e a cerveja, eles são produtos sazonais. O que é isso? Quando eu falo do refrigerante e a cerveja. É porque são produtos que têm a alta demanda e têm a menor demanda. Calor, festa de final do ano, quando você tem uma férias, você tem uma demanda maior. Quando chega inverno, você tem uma demanda menor. Então, você consegue ter esse equilíbrio nesses produtos normais e nesses produtos sazonais. Você consegue também fazer a utilização dos recursos de maneira perfeita. Por quê? A logística de armazenagem, ela vai te dar essa possibilidade. Ela vai te dar a segurança também dos seus produtos, dos seus insumos e das suas matérias-primas. Com isso tudo resolvido, você consegue melhorar o seu processo produtivo. Melhorando o seu processo produtivo, você consegue o quê? Que todo mundo busca na logística. O que todo mundo busca na logística? A redução dos seus custos. Que custo esse? Todos os custos envolvidos na logística. Aqui eu estou falando de custo de armazenagem, mas eu posso citar hoje. Custo de transporte, custo de processamento de pedido, custo de estoque. Todos esses custos envolvidos, você, quando você tem um bom processo de armazenagem, que também tem seus custos lá, quais custos? Custo de instalação, custo mão de obra. Então, quando você consegue mensurar isso tudo, o que você faz? Você tem um processo mais enxuto. Tendo um processo mais enxuto, você consegue visualizar melhores maneiras de atender o seu público com os menores preços possíveis. Então, dentro disso tudo, eu estou garantindo o quê? Eu estou garantindo o atendimento ao cliente, eu estou garantindo a produtividade, eu estou buscando também evitar esses desperdícios e dentro disso tudo eu tenho um controle. Controle de quê? Controle de todos os meus processos e que vai me permitir também, que é fundamental, me permitir visualizar como estão minhas perdas para dentro disso eu fazer as minhas ações e evitar essas perdas. Então, a logística de armazenagem funciona desse jeito. Dentro dessa, nós temos algumas etapas que precisam ser observadas. essas etapas, você precisa observar essas etapas, que são etapas fundamentais nesse processo. Que etapas são essas? São as entradas, são os estoques, são a identificação e o fracionamento. A gente vai ver cada uma delas. Então, quando eu começo com as entradas, eu estou falando de quê? Eu estou falando justamente do meu recebimento. Eu estou falando de recebimento de mercadorias para dar entrada nos meus estoques. Então, essa etapa eu preciso me organizar para essa etapa. Quando eu consigo me organizar para essa etapa, eu consigo visualizar os paletes que eu tenho disponível, as ruas que eu tenho para armazenar, a altura, todo o processo estante dentro de um sistema que a gente pode usar nesse processo de armazenagem, que é o processo, é o sistema WMS, a gente vai conseguir o quê? Visualizar tudo que a gente pode receber para dar entrada. Então, a entrada, para ser feita de forma correta, antes você tem que fazer todo um planejamento. fazendo todo esse planejamento, o que você vai ter mais? Você vai conseguir agilizar o processo de desembarque das mercadorias dos caminhões. Além disso, quando você tem esse processo visualizado e que você também pode utilizar outros sistemas, exemplo, o WMS, que é de gestão de pátios, você tendo uma gestão de pátio, uma gestão de armazém, você vai ter muito mais segurança na hora do seu descarregamento. Por quê? Porque quando você faz a sua gestão de pátio, você sabe a hora que o caminhão tem que entrar, você sabe a hora que o caminhão tem que previsão para a saída, você sabe a doca, você sabe com a gestão de pátio, se você tiver uma balança, você sabe o peso que o caminhão entrou, a previsão, depois você consegue dizer qual foi a previsão que o caminhão saiu. Então, essa gestão de pátio é tão fundamental como o recebimento. Então, quando as empresas conseguem enxergar e conseguem visualizar que eu preciso acoplar aos meus processos também a tecnologia, isso é de fundamental importância para eu fazer todo esse movimento de entrada de mercadoria dos meus armazéns e, com isso, eu tenho um controle muito mais efetivo. Tendo esse controle efetivo, eu evito desgaste de equipe, eu evito mão de obra excessiva ou pouca mão de obra, eu consigo conter as minhas horas extras, eu consigo visualizar a previsão do que eu vou ter para descarregar durante o mês, durante a semana, durante o dia. Então, essas entradas que fazem parte desse recebimento, elas precisam estar muito bem aliadas, porque é aí que começa o processo. É aí que começa o processo para depois você vir para a armazenagem. Quando você vem para o segundo ponto, que é o estoque, você fez uma boa entrada, agora você vem para o estoque. O que o estoque vai te permitir? Após esses recebimentos, os operadores vão verificar todos os produtos. Tendo esse procedimento de verificação, ele vai conseguir verificar o quê? Qual é a importância de cada elemento que foi feito ali no recebimento. Exemplo, ele vai conseguir verificar as informações que estão corretas. Que informações são essas? Informações de nota fiscal, informação de endereço, informação de endereço do remetente destinatário. Ele consegue verificar se a NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, que são classificação dos produtos. Ele consegue visualizar isso tudo e ele consegue dar legitimidade a esse processo, a esse documento. Por quê? Porque se você hoje der a entrada numa nota fiscal errada no seu processo, você vai ter uma dor de cabeça muito grande. porque hoje as notas fiscais você tem 24 horas para corrigir ou cancelar. São notas fiscais e eletrônicas. Depois que você passa dessas 24 horas, você não consegue cancelar essa nota fiscal. Se você der a entrada numa nota fiscal errada e depois verificar que está errada, você não consegue cancelar se passou de 24 horas. Aí você tem que fazer um processo inverso, você emitindo uma nota fiscal de saída para o teu cliente, para contabilmente a nota que veio errada bater com a nota que você emitiu para aí você fazer um novo processo de entrada. Aí você conseguir emitir uma nova nota fiscal, porque aquela não vai ser cancelada. Por que eu preciso fazer uma nota fiscal de saída para quem está me entregando? Porque contabilmente, quando ele lança na contabilidade a nota de saída, ele vai lançar a nota de entrada e vai zerar. Porque se ele não fizer isso, vai estar um saldo lá na contabilidade dele. E se ele emitir a segunda nota, esse saldo vai estar muito maior. Vai estar o saldo da primeira nota somado ao saldo da segunda. Enquanto, na realidade, a primeira nota era para ser cancelada. Então, ele precisa receber uma nota do fornecedor dele. Olha quantos problemas envolvem quando você não faz uma entrada, quando você, na hora de fazer o seu estoque, você não consegue visualizar o correto documento. Então, esse procedimento também, antes de entrar no estoque, você conferir nota fiscal e produto é muito importante. Depois, a gente vem para a identificação. O que é isso? Isso é onde os colaboradores vão inserir dentro do sistema de armazenagem da empresa todas as informações da mercadoria que ele está recebendo. As informações que eles vão inserir, que podem ser no WMS, que depois, se esse WMS estiver linkado com o RP, você consegue buscar todas as informações desse WMS, ele vai te permitir otimizar várias tarefas. Exemplo, Quando você dá uma entrada na nota fiscal do WMS dos produtos, automaticamente, se ele está ligado ao RP, e você deu ok, lá no RP, na parte financeira, libera para o pagamento. Na parte de compras, dá baixa na compra, falando que ela foi recebida. Na parte de estoque, você lança lá tudo que seu estoque está, por causa do pessoal da produção precisa saber se já tem mercadoria para ele produzir. Então, quando você faz toda essa identificação, tudo isso, e você insere no sistema, você vai dar suporte para toda a organização. Dando seu suporte para toda a organização, fazendo essa identificação perfeita, você já cumpriu mais uma etapa desse processo. Então, você vai vendo que várias etapas são cumpridas e todas elas são importantes nesse processo de armazenagem. Agora, a gente chega no fracionamento. O que é o fracionar? É a separação. Então, quando você consegue, o quê? É quando você tem uma carga unitizada. O que é a unitizada? Justamente, ela está toda junta e você começa a fracionar. Para quê? Para você começar a fazer essa identificação, saber o perfeito local de armazenagem, se essa carga for frigorificada, onde que eu armazeno? Se essa carga for carga geral, onde que eu armazeno? Isso tudo faz parte desse fracionamento. Você tem vários itens diferentes que você precisa armazenar. Então, você precisa fracionar, saber as características deles, para você poder armazenar. Aí, tem outros processos que envolvem, que pode ser o Pepsi. Exemplo, Pepsi, Pepsi, custo médio. Aí, se você fala do Pepsi, que é o primeiro a entrar, tem que ser o primeiro a sair. Então, isso tudo faz parte desse fracionamento para você fazer essa arrumação. Lembrando, quando eu falei Pepsi, Pepsi, custo médio, que são formas de contabilização da armazenagem para você conferir o seu estoque, a legislação brasileira só permite você usar o Pepsi, que é o primeiro a entrar e o primeiro a sair. O EPS, que é o último a entrar e o primeiro a sair, você não pode fazer ele contábil médio, nem o custo médio. Então, esse fracionamento também é isso. Quando você fraciona, você vai arrumar. Dentro dessa arrumação, você bota o primeiro a entrar e o primeiro a sair, você bota na frente, e você vai fazendo essa arrumação posterior. E os grandes desafios? Dentro disso tudo, eu tenho muitos desafios. Quais são os desafios da armazenagem? Aproveitar melhor a mão de obra e os equipamentos. Mas para eu aproveitar a mão de obra melhor, eu tenho que qualificar essa mão de obra. Então, é qualificar para saber aproveitar melhor essa mão de obra e os equipamentos. Eu saber conservar esses produtos. Como eu conservo esses produtos? Armazenando no lugar e perfeito. Se é frigorificado, frigorificado. Se é carga seca, na carga seca. Isso tudo. Se é carga perigosa, na carga perigosa. Está ok? Controle de qualidade. Eu consigo, dentro do meu estoque, fazer esse controle de qualidade. Fazendo esse controle de qualidade, eu tenho uma armazenagem perfeita. E controlando as entradas e saídas dos meus produtos. E por que essa logística de armazenagem é importante? Ela é justamente, ela é importante para garantir a conservação e o armazenamento dos itens. Seja ele feito de forma correta. Precisa e com controle dos produtos disponíveis. Aí eu consigo verificar se tem produto danificado, quais são as mercadorias mais recentes, quais são as mercadorias mais antigas. Enfim, eu consigo gerenciar todas as informações necessárias para eu tomar uma correta decisão. Por isso que essa logística de armazenagem, que me permite fazer esse controle, ele vai me dar muito mais economia e um melhor resultado. Quando eu falo nessa economia, é porque eu vou reduzir os meus custos. Então, esse controle vai trazer um melhor resultado para a minha organização. A logística de armazenagem passa por vários elementos e dentro desses elementos, todos que eu falei, ela busca a preservação principalmente dos produtos e entregar da melhor maneira possível, ajudar na armazenagem, a melhor conservação, desculpa, desses produtos, para quando essa mercadoria chegar ao cliente, ao consumidor final, ela esteja em perfeito estado. Então, logística de armazenagem, por que esse grande desafio? Por que ela é importante? Justamente porque é a partir dali que eu consigo buscar informações necessárias para fazer uma melhor entrega, uma melhor conservação e, finalmente, sair com meus clientes satisfeitos. Então, logística de armazenagem representa clientes satisfeitos, representa melhor otimização dos custos da organização, representa uma logística perfeita, representa a logística dando um praço na frente. Resumindo, representa a logística sendo efetuada por profissionais qualificados. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação do que é uma logística de armazenagem, que ela não para por aqui. Busque livro, busque textos, busque bibliografias, que a logística de armazenagem é apaixonante e é um grande desafio para todas as organizações. Até a próxima. Fiquem com Deus e espero que tenham gostado do evento que a professora Gerda organizou. Tenho certeza que virão novos eventos. Precisamos, cada dia a mais, difundir a logística e o que a professora Gerda está fazendo é de fundamental importância. Então, se inscreva no canal da professora Gerda, porque só assim a logística vai conseguir atingir o patamar que nós precisamos, que é a única e principal profissão que é transversal à terra das velas. Um advogado precisa de logística, um médico precisa de logística e fora outras profissões, todos nós precisamos de logística. Fiquem com Deus, até a próxima e boa noite.